Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? É, já faz alguns dias que a gente não posta episódios de Visejo, mas por que que não posta? Porque a gente praticamente zerou o jogo em certas partes, mas a gente também não zerou. A gente quer zerar ele por completo, a gente zerou uma certa parte do jogo, tá? O que que acontece? A gente resolveu os episódios da Dolores, da Lucy, do Rakan, Só que tem um outro protagonista nesse jogo aqui, mano, um outro personagem nesse jogo Que ele também tem histórias pra contar, tá? Esse nosso personagem é o Dwayne, né? Esse cara que a gente controla aqui, tá? Ele tem problemas na vida dele também, mano Não foi só a Dolores, né? Com problemas de esquizofrenia Não foi só a Luz com os problemas dela, com aquele demônio que entrosava com ela E não foi só o Rakan com aqueles problemas dele de ouvir vozes, tá? O nosso personagem também tem problemas, mano E tem puzzles pra gente resolver dentro da casa que são focados na história do Dwayne Tá? Muito da hora Então vamos lá, a gente tá com os quatro quadros aqui Que inclusive não são só quatro, né? São seis Eu trouxe uma parte, tá? Dessa história, né? Dos mistérios de dentro da casa em live Só que aí a galera falou, né? Pra trazer em vídeo também pra acompanhar Porque em live às vezes não dá tempo Mas não tem problema, jovens A gente vai resolver todos esses mistérios E colocar, né, uma pedra de vez em todos os mistérios de visejo Resolver 100% do visejo Belezeira? Vamos lá então, né, mano? A gente tá com quatro quadros aqui A gente tem que resolver puzzles E os puzzles são baseados nessas fitas todas aqui O que que a gente vai fazer então? Vamos pegar uma por uma E a gente vai assistir uma por uma Certo? Por que que a gente vai assistir tudo essas fitas SPL? Pelo amor de Deus, né, mano? Por quê? Vamos supor... Ai, meu Deus do céu Vamos supor que a gente visita um cômodo da casa Tá? A gente visitou um cômodo da casa Se a gente não assistir uma fita e visitar aquele respectivo cômodo Ele não vai ter coisas pra abrir ali Se a gente assistir todas as fitas e a gente vai visitar esses cômodos Eles vão ter passagens pra gente entrar lá Então assim, vamos assistir tudo pra gente ficar livre, né Tranquilo nessa questão Ó, legal Vamos assistir Essa é a fita da aflição? Ou da adição? Ó, aqui tá mostrando o quarto do casal Provavelmente a gente vai lá E vai ver novidades lá Hum, tá mostrando um buraco, mano Esse buraco eu não conhecia ainda, não Ixi, tá ficando cabuloso ali Vamos tomar... Ai, não, era pra interagir, velho Tá, beleza Um buraco Vamos tirar a fita Era pra interagir e tomar um comprimido Deveria ter saído fora Vamos só tomar um comprimido aqui Tomar um comprimido E usar a fita de novo da adição A gente nem acabou de assistir, mano Mas ali, ó Mostrou o quarto do casal Né Provavelmente a gente dá uma... Uma ida lá Pra ver o que que tá pegando O que que rola Tá, um buraco Será que vai mostrar mais alguma coisa? Eita, mano Apareceu uma máscara ali, velho Ah, tá Tá, esse lugar eu nunca vi na casa não Duas poltronas ali, né Parece Uma porta Tá, a fita começou de novo Vamos fazer o seguinte Vamos tirar a fita Vamos guardar ela E vamos guardar ela aqui também Que foi uma fita que a gente assistiu Essa é a primeira fita Provavelmente, né Vamos assistir Creed agora Mano, essas fitas Caralho Tem uma atmosfera muito bizarra Né Esse é o duto, né, mano Esse duto Ele fica na parte de baixo da casa Tá Inclusive A gente Acho que em live A gente põe um banquinho lá Pra explorar esse duto E acabou que meio que Quebrando o banquinho, né Mas não tem problema não A gente vai resolver tudo isso aí Esses manequins muito louco Um curvo Beleza Começou de novo Vamos tirar a fita Assistimos essa Creed, né Vamos guardar ela Agora a gente vai assistir Essa Indiferença Alguns puzzles, galera A gente resolveu Durante a jornada também, tá É Porque assim É meio que automático Por quê? Porque quando a gente Tava jogando Visege Nos episódios da Dolores Né Da Lucy Tava resolvendo Os episódios Da Do Rakan A gente pegou certas coisas Que Igual assim A gente vinha aqui assistir Durante os episódios Mas não sabia que tinha Mistérios da casa ainda Tá ligado? A gente achava que Eram só os episódios Desses três personagens E a gente ia resolver E pronto Hum Tá A parede dos quadros A parede dos quadros Mano Eu descobri ela Aqui na casa Jogando assim Aleatório Tá ligado? Jogando aleatório Zão mesmo E é uma parede Que mano Eu fiquei pensando Como que a gente não viu Essa parede Porque Se a gente for parar Pra pensar Nos puzzles Ah isso aí É muito importante também Tem um quadro ali em cima Isso aqui é a localização Dos quadros Dois Três Quatro Cinco São cinco quadros Beleza? Então tem só mais um Vamos tirar Eu fiquei pensando Nessa parede dos quadros Eu falei Mano Como é que eu não vi Isso aqui Visege Ele trata essa parada Tipo São detalhes muito pequenos Que a gente não percebe Mas que tá ali Na nossa cara Legal O que a gente faz agora Eu acho que Pride Vamos assistir a do Pride Quando a gente assiste Todas essas fitas A gente A gente abre Abre portas Para os puzzles Serem resolvidos Belezeira? Então vamos lá Aquela porta lá embaixo No porão Onde fica aqueles manequins Lá Do episódio da luz Cabuloso demais Essa porta Inclusive Eu não consigo resolver O puzzle dela Nem a pau A gente não Tipo assim Não que não consigo Eu não consigo achar Alguma saída Para a gente entrar nela Eita mano E aí Será que já era? Acho que sim né Eita Caralho Tá fazendo um barulho De um monstro Tá ligado? Muito Nossa Cabuloso Essa fita é maiorzinha né Ah começou de novo Legal Essa é a Pride Vamos guardar A Pride A Pride Aqui ó Pride Agora a gente vai assistir A negligência Acho que é a festa da família Essa aqui né Um dos primeiros puzzles Que a gente faz Tá Isso aqui é da festa da família Que a gente Desce lá Não é o primeiro né A gente tem que descer lá embaixo Mano Muitas das coisas É tudo na parte de baixo Da casa né Legal Esse puzzle aqui Eu já Eu já sei fazer ele É a negligência Vamos guardar A fita da negligência Beleza Temos aqui Da prisão Agora Que é a fita Do Do Rakan né Essa da prisão É a fita que a gente pegou Com o Rakan Negócio é cabuloso Hein mano Caraca Uma parede destrutível Tá Beleza Mostrou muita coisa Mostrou muita coisa ali não Mostrou tipo um corredor Com umas luas ali Sinestra Ah voltou tudo né Começou de novo Eu nem tinha percebido Tá legal Vamos tirar essa aqui Da prisão E vamos guardá-la Agora só mais uma hein galera A última fita Aflição Beleza Eita mano Que bizarro né Muito louco Ah tá Essa aqui A gente tinha feito Uma parte boa dela Lá na Na live Vocês lembram? Agora eu lembrei A gente fez uma boa parte Dela na live A gente já resolve Ela também Eu acho que Eu acho que como a gente tem Tipo assim ó Bastante peças Desse quebra-cabeças A gente vai conseguir resolver Muitos puzzles Nesse episódio aqui Mano Mas pelo que parece Que esse tanto de fita Eu acho que vai mais Uns dois vídeos Ah já era Que começou de novo Legal então hein galera A gente assistiu Todas as É três Seis Sete Fita mano A gente assistiu Todas as fitas Belezinha Só que a gente tem Quatro quadros Sendo que é Cinco quadros Tá Então o que a gente vai fazer Eu acho que uma boa Da gente fazer É descer lá embaixo Já tá Pra gente É poderia ter Por ali também Pra gente já começar A acessar a parte Debaixo da casa E ter acesso A um monte de puzzles Pra gente resolver Vamos passar na sala Da Aqui nessa sala Ai meu Deus do céu Vamos pegar esse Pé de cabra aqui Pé de cabra Vai ajudar A gente Em alguns puzzles Tem um aqui Já perto Acho que a gente Já pode Correr atrás De resolver ele Que é esse aqui Ah tem um quadro Aqui Pera aí Beleza A gente pegou O último quadro Galera Agora a gente Tem os cinco quadros Tá Então em quadro A gente já tá Tranquilo Ou não Tem mais Engraçado que Na fita Mostra cinco quadros E a gente tem Agora seis Mas tá bom Beleza Pelo menos a gente Tá definindo a parada Certinho Vamos voltar Vamos voltar aqui Já E já vamos Encaixar esse disco De vinil Aqui Tem um esquilo Aqui também Encaixar esse disco De vinil Aqui Aqui Já vamos resolver Esses puzzles Aqui Uma coisa que vocês Tem que prestar Muita atenção É em cada Acontecimento Que vai rolar Nesse episódio Tá Porque assim Do mesmo jeito Que a Dolores Tinha os seus problemas A Luz Também tinha os seus problemas O Rakan Também tinha os seus problemas E o Dwayne Também tem os seus problemas Vamos lá Né jovens Bom dia a todos Hoje Hoje não temos pratos do dia Me desculpe Hoje só temos uma coisa em desconto Cervejas Sim, só as cervejas é que estão em desconto hoje O queijo, as sopas e os tomates Não tem desconto Só cerveja, mais nada Tá uma bela noite A mercearia tá em alta Satisfazemos todas as suas necessidades alimentares Especialmente as bebidas Deixa eu dar um Socorro no microfone aqui Uma cerveja Caia bem, não? Vai preencher o vazio Na sua alma O carrinho de compra tá cheio Beleza, então já era, né? Compre umas cervejas Sim, é uma boa ideia Leve umas cervejas Leve umas cervejas Hoje elas estão baratas Não tem motivo pra não levar Leve uma grade Ou duas Uma pra noite E outra pra mais tarde Talvez mais Porque é um preço especial Tá, ele tá falando Sobre levar cerveja Aqui toda hora Você sabe o que quer Você precisa de mais cervejas Duane Eita, mano Corredor agora acabou O que é isso aqui? Ah, uma porta ali Hum Beleza Vamos beber Tá aparecendo ali Parece que é o Duane Brincando com a filha dele, né? Cara Esse É Eu tô sentindo Que esse episódio aqui Vai ser um dos episódios Mais assim Emocionantes De alguma forma, tá? Porque é o personagem Que a gente tá controlando É Esse é um personagem Que Querendo ou não A gente Meio que Assim Pegou uma certa intimidade Com ele, né, mano? Muito bem, Sarah Tá na hora de dormir Papai, eu quero ouvir uma história Eu acho que é bom Você contar uma história rápida Duane Já passou Já passou algum tempo Já tá tarde, né? Tá Pai Você vai simplesmente ignorá-la? Você tá sempre ignorando a gente Grudado nessas cervejas Você não fala Não dorme no quarto Não sai daí Não sai disso Você não se importa, né? Por que você não simplesmente vai embora? Mamãe Caraca, velho Por que você é assim, Duane? Fala comigo Tá Você costumava ser bom pra nós Tá Beleza Caraca Vai beber mais Respiração pesada Vixe Tá, beleza, mano Resumo controlíter de progresso A partir de agora Será exibida na sala de progresso Legal Tá, beleza A gente resolveu um puzzle Né? Ou melhor dizendo Uma fita Que é aquela fita Que abria a parede da sala lá embaixo E a gente entrava no supermercado Então vamos cair fora daqui Pelo jeito a gente não tem acesso a nada aqui também, né? Tá, vamos sair fora Eita, tem um... Que isso aqui, velho? Eita, tem uma chave Ah, mano O símbolo do ômega é preso nela, galera Esse símbolo do ômega Ele é... É aquela caixinha, mano Vocês lembram? Pois é, mano A gente vai lá agora Resolver essa parada Eita, meu Deus do céu Tá, beleza Onde que tava a caixinha mesmo? Vamos aqui, ó Vamos lá que a gente vai Resolver essa miséria Tá subindo a oficina aqui, né? A caixinha Que da hora, mano Nossa, eu achei que a gente nunca ia achar essa chave, velho Beleza, então a gente resolveu o puzzle Do supermercado e pegou a parada, né? Agora a gente vai usar aqui a chave, né, meu filho? Eita, mira ali, velho Aí O que é isso aqui, mano? Ah, mano Que da hora, velho Tem o mesmo símbolo daquela porta lá embaixo, mano Tá ligado? O mesmo símbolo Tá Aproveitando essa caminhada A gente vai descer Deixa eu ver aqui Dá pra Tá, vamos descer Aproveitando essa caminhada A gente vai descer Na casa aqui Tá E vai E vai ver o que que sucede, né, mano Com isso aqui O que que a gente consegue com essa parada aqui Vamos abrir aqui O que é isso aqui, interagir, mano? Por que que agora tem isso? Existe tinta fresca na parede Você quer Tentar partir a parede? Não, ainda não Acho que Nossa, que da hora Eu nunca tinha percebido isso aqui, mano Por que que eu não vou abrir essa parede ainda? Vamos resolver os puzzles Por etapa, tá? A gente pegou uma peça Aqui, galera A parede dos quadros, ó Nossa, eu como, né, velho Vamos colocar eles todos aqui Legal Se a gente clicar Tá, deixa os quadros aqui E a gente vai resolver os puzzles É... Devagarzinho, né, mano? A gente pegou a peça lá do porão Então vamos resolver essa peça do porão agora O que que será que tem aqui em... Mano Mano, eu joguei o jogo inteiro Com curiosidade de saber o que tinha aqui embaixo, velho Vocês não tem ideia, mano O que é isso aqui, ó? Tá, vamos descer Cara, que da hora, velho Mano, esse jogo é muito grande, né? É um cenário que eu nunca vi, mano Ah, galera Esse cenário aqui tá parecendo aquele da fita Que fez aquele barulho de monstro, tá ligado? Que barulho é esse? Tá, vamos dar uma olhada Hum... Será que tem alguma coisa aqui? Uns documentos aqui Ó, parece que tem um vidro aqui Lá do outro lado, né? Tá Parece que tá raspado aqui, né, mano? Vamos subir Não pode usar isso aqui Será que se a gente ficar... Peraí, deixa eu pegar aqui a vela Colocar a vela aqui Agora será que a gente pode usar o pé de cabra aqui? O que é isso aqui, mano? Mas será que... Hum... Não pode usar o pé de cabra, né? Mas uma cadeira você pode usar, né, meu filho? É normal Tá, beleza Travessamos aqui Caraca, que barulho é esse, velho? Nossa, vamos... Mano, tem um gás, velho Eu tô aqui moscando Parece O cara tá começando a tossir aqui Abre aí Caraca, pega isso, velho Vou ter que tirar o pé de cabra, mano Na moral Depois a gente pega ele na sala, lá Caramba, mano Como é que é? Tem que voltar? Olha, de frente aqui Já deu pra ver uma... Uma raspagem aqui Mas eu acho que... Tá muito óbvio, né? A gente tá muito de frente ali Eu acho que é aqui Eita, peraí Que que é isso, mano? Não desce, não? E aí, mano? Em primeiro lugar Deve arranjar algo que te ajude a iluminar Ai, então peraí, velho Vamos... Beleza Nossa, meu Deus Que aflição, velho Ah, mano Lembrei da fita, né? Acho que a fita A fita é aflição, mano É isso aqui Caraca, que louco, mano Olha esse quebra-cabeça Tanto que é insano A fita da aflição é essa, né? Relacionado a isso aqui, né? Ai, que medo, velho De aparecer um demônio ali Uma Dolores da Vida Ai, meu Deus Caraca, o negócio é longe, hein? Ah, parece que a saída tá aqui Eita, mano Um buraco na garagem ali, né? Ai, meu Deus do céu Aquele bichão lá Cheio de... De óleo na... Na cara No corpo inteiro Vamos ver esse espaço aqui Onde vai levar Caraca, mano Eu tô... Tô insano isso aqui Ó, o espaço acabou aqui, mano E aí? Interagir Ah, tem a mão dele aqui, ó Não tinha visto a mão Ah, é uma peça Da máscara, galera Não deu pra perceber Que tá escuro pra caramba Mas é uma peça da máscara Legal, gente Consegui uma peça A mais da máscara Acho que é bom Deixa eu só ver uma coisa Tá Acho que é bom A gente dar uma ida lá, né? Pra ver como é que tá Esse andamento aí Dessa parada Beleza A gente não pegou Nada assim, né? Tão relevante Pra poder continuar Com os puzzles, né? Mas vamos lá ver Como que tá isso aí Ó, aqui a gente tem que descer Aqui também Depois que vocês viram Que a gente tentou descer Aquela... Aquela vez E não deu certo, né? Por quê? Porque a gente não tinha assistido A fita Vocês viram que legal Que eu tinha falado no começo, né? Quando a gente assiste a fita Aí a gente tem acesso A outras áreas Mas a gente vai... Ai, meu Deus A gente vai acessar umas... Umas áreas novas aqui Ó Beleza Pelo que parece Falta uma, duas, três Lixe, falta muita parte ali, hein? Dependendo do tamanho, né? Vamos ali naquela parte do... Naquela parte do pé de cabra no chão ali Que inclusive é uma... É um puzzle Que a gente resolveu ele quase todo em live Então aqui tá fácil de resolver Tá? Vamos descer aqui Essa aqui é a parte da fábrica Eita Deu uma travadinha aqui Pra carregar o cenário Provavelmente Tá, chegando na parte da fábrica Aqui não tem muito segredo, tá? Eu nem vou ficar perdendo muito tempo Pra gente... O vídeo não ficar tão longo Beleza? A gente tem que fazer o seguinte É uma passagem que a gente tem que... Ativar um mecanismo ali em cima Que a gente já continua Mas eu vou tornar isso um tanto quanto mais dinâmico Pra quem não acompanhou a live Beleza? Eu não sei, mano Tipo assim... É... O que a gente percebe É o seguinte É que o Duane tinha vício em bebida alcoólica Ele era um alcoólatra E assim Tem essa relação com esse cara Cheio de óleo De petróleo Sei lá, né, mano De... Com essas paradas E... Essa fábrica Essas paradas todas Eu não sei qual a ligação que tem isso, tá? Pelo menos por enquanto não Mas... O que eu sei até o momento É que o Duane era... Era alcoólatra E... E é verdade, mano Se parar pra pensar nesse... Será que por ele ser alcoólatra Ele tava enxergando tudo isso? Ou será que foi... Tipo, foi esses acontecimentos mesmo Tipo, aconteceu essas paradas mesmo, tá ligado? Eu não sei Vamos ver O que me dá aflição é que dentro aqui da fábrica É... Nossa, o personagem anda muito devagar, velho Ah, legal Vamos aqui pro lado esquerdo já Ah, é, mano Nossa, eu já ia dar um cagaço aqui Mas eu lembro que o... Com o... Com o... Com o gosmento lá, tá ligado? Ele aparece aqui O Lewis, né? Lewis Taylor Aí, ali, 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 meu irmão Sai, meu filho Ele tá culando, hein? Nossa, mas aqui é aflição aí O cara não anda Meu Deus, é Esse carinha não está lento pra caralho Ai, beleza Conseguimos A gente pegou... Uma chave Que provavelmente Segue aquela parada do armário de Lewis, né? Tá legal Galera, agora É... É na parte de lá Na parte de lá Tem os... Os... Os armários, né? Os vestiários As paradas, tudo Então a gente usa a chave lá Pra abrir o armário de Lewis Tem uma porta ali embaixo, ó Na frente Que usa o cartão magnético nela Entendeu? E só o Lewis que tinha acesso a essa porta Assim Né... Nessa... Nesse avanço aqui, né? O Lewis, ele tinha acesso a porta Então... Aí, ó Lewis Taylor Operador É... Mosclino Tá, legal Vambora Agora a gente vai colar lá Pra abrir essa porta Não, é de cá Bom que a gente não precisa dar a volta, né? Ah, esse Lewis é um lazarento, velho Ele já me assustou muito, hein? Até o... Tipo... Quando a gente tava jogando os episódios Até a gente sabia que era ele, né? Que ele tinha essas paradas, tudo Jesus Ah, esse aqui é uma parte do puzzle também, galera Olha que da hora É uma parte da fita, né? Eu não entendi até agora Qual ligação tem a fita Com esse episódio aqui Tem uma fruta aqui, né? E aí, mano? Não vai dar pra gente pegar fruta, não? Pô Nossa, olha o gráfico dessa maçã Ah, meu amigo Que coisa mais cabulosa de linda Detalhada E aí, mano? E aí, mano? E aí, gente? É isso aí? A meia Ai meu Deus, eu tinha esquecido dessa carniça A CIDADE NO BRASIL Caramba, mano, que louco E aí, velho Tela tá tudo preta, mano Uhum Isso aqui é a parte de baixo da casa Acaba fazendo barulho pra caramba aqui, velho Uma outra parte da máscara Tá na sala de progresso, tá na sala de progresso, legal Ó, a gente encontrou, tá na sala de progresso Suavão De buenas Tá legal, acho que a gente Agora já resolveu o do O do Dwyne, né Do Dwyne não De todas as personagens que eu tinha falado E agora a gente vai continuar resolvendo O Dwyne, só que a gente vai resolver no próximo Episódio, beleza A gente tem que ir lá no quarto do casal agora Vou até salvar esse trem aqui, porque senão Senão Vai dar cocô A gente vai resolver agora A gente vai subir lá no quarto do casal Porque parece que tinha um buraco Lá, né Apareceu na fita E no próximo episódio a gente continua Da hora pra caramba, hein, velho O Dwyne Alcoólatra, hein, mano Coitado, velho A parada maior sinistra Então tá Tamo junto Se gostou do vídeo, ó Likezão Fortalecedor, hein Ajuda demais O crescimento aqui do canal A divulgação dele também Se puder também, galera Se inscreve E ativa o sininho, tá Pra vocês não perder Nenhum dos episódios Que eu posto aqui Nenhum dos outros vídeos Também que eu posto De novidade, meu irmão Não vamos ficar parados aqui, não Porque o capiroto Vai vir rasgando Tamo junto Valeu, falou Falou, falou Falou